Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me dependo de você Mas depois me pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha fita Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Dizer que se o que é Diz que é verdade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Lucas! Que tem saudade E ainda você quer viver A outra Esse é o boteco mais sofrido do Brasil Essa machuca, palma aí, menino Parceiro Luquês Matheus Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto ou uma hora Não importa o tempo Se estamos só Como é que é? Se você quiser Namora se procurar Se você quiser O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa Ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento vou pra vida inteira Alô, Tê! Obrigado, gente! No 12 Essa é bruta, né? Essa é bruta demais